Os deputados Pereira Gotinho e Leong Ventshai quiseram receber garantias do exercício da liberdade de imprensa na TDM, por isso foram recebidos pelo Presidente da Comissão Executiva da Imprensa, Manuel Pires. O Presidente da TDM reforçou mais uma vez a prática da transparência no método funcionário do jornalismo nesta casa em total liberdade.